Fala galera, beleza? Eu sou o Micael e estamos aqui para mais um short E hoje, nossa, como vocês sabem eu tenho uma conta Eu tenho uma conta de inscritos que só vem, só 24 Nossa, tem um pequeno probleminha Tem uma menina aqui que tá querendo pegar a conta da mãe E vocês vão descobrir agora E por que eu tô com a boca? Tá aqui, ó Olha, olha aqui, velho Olha, a conta dela Mano, eu quero ver Mancha, ela nem sabe nem roubar a conta Não sabe nem roubar a conta direito Duvido Também assim, a dela tá assim e aí não ajuda, né? Meu Deus Não, mas tu sabe que eu paro pra ela que o canal dela foi roubado, né? Agora eu quero ver Ah, puta que...